Tudo na vida passa Tudo que soube, desce Tudo que vem, tem volta Nada que vive, vive em vão Nem todo dia é festa Nem todo choro é triste Nem uma coisa que será Ei, ei! Qualquer a conta é bobagem Ei, ei! Você não passa a cabeça Ei, ei! Qualquer a conta é bobagem Ei, ei! Você não passa a cabeça Tudo na vida passa Tudo no mundo cresce Nada é igual a nada, não Tudo que soube, desce Tudo que vem, tem volta Nada que vive, vive em vão Nem todo dia é festa Nem todo choro é triste Nem uma coisa que será Ei, ei! Qualquer a conta é bobagem Ei, ei! Você não passa a cabeça Ei, ei! Qualquer a conta é bobagem Ei, ei! Você não passa a cabeça Ei, ei!